Olá, para quem gosta da nostalgia, é um instrumento bacana aqui, o analógico, o multímetro analógico aqui e caro, então quando nós vendemos a marca, distribuímos a marca aqui, é um produto bacana, você vê que ele tem uma escala de espelho que melhora a precisão, que antigamente os precisos eram com espelho. Então, as escalas de beta, corrente, tensão, aí tem um ajuste fino na ponta de prova, isso aqui é coisa da antiga, para quem gosta mesmo de nostalgia, é um analógico, tem até um bipzinho aqui, essa função nova aqui, tem um buzzerzinho aqui para medir continuidade, tem uma sofisticação já, tá? E é isso aí, o produto bacana, não é robusto, você deixa ele na bancada aqui, de pé, aí acompanha aqui o manual, em português aqui, tá? Aí vai a ponta de prova, e vai também uma pilha aqui, para ligar, startar ele na sua bancada aí, tá? E a partir desse instrumento aqui, gente, que evoluiu, né, para essa série aqui, ó, aí veio para essa aqui, para os outros mais sofisticados aqui, tá? Até chegar naquele ali, ó. Mas é um ótimo instrumento, tá bom, gente? Espero que tenham gostado aí, função espelho, bacana, né, ó. Produto simples, né, assim, funcional. Analógico, né, quem gosta de ver os galvanômetros mexer aí, é ele mesmo. Bacana, ó. Novo, vai com nota fiscal, tá garantia. E robusto, né, e você vê que a escala aqui, de precisão, né, é o espelhinho. Os que tinham os espelhinhos antigamente eram mais caros, por quê? Porque você consegue rever a reflexão do espelho, da agulha do galvanômetro, né, E se você tem uma precisão melhor, da tensão, da corrente, do que você estiver medindo aí. E é isso aí, gente. Espero que tenham ajudado aí, tá? Vende bastante ainda, acredite se quiser, vende muito isso aqui. Valeu aí. Até a próxima aí, ó. Aqui é o manualzinho da caixinha aqui, né, que ele atende aqui, ó. Então, olha, as facilidades que ele faz aqui, as inovações que ele tem, né, coisas modernas aqui. E os dados técnicos aqui, ó. Valeu, usa a alimentação, ó. Duas pilhas e uma bateria, tá? Melhorar a precisão aí. É isso aí, ó. Espero que tenha ajudado aí. Qualquer pergunta aqui, eu deixo embaixo que a gente responde no mesmo possível, tá? Valeu, ó. Ideal pra bancada aí, de decibéis aí, corrente, tensão, resistência, é isso aí. Um abração aí, até a próxima e valeu.